As empresas Vale, Samarco e BHP Bliton Brasil foram condenadas a pagar pensão mensal de R$ 3.500 a um pescador que ficou impedido de exercer a profissão depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana em novembro do ano passado. A decisão é da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que aceitou o recurso do pescador contra a decisão que negou uma tutela antecipada ao recurso de apelação.